Maravilhosa cidade, bela por natureza, sorrio pra você meu rio, orgulho de sua grandeza. Me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor, me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor. A zona norte, a zona sul e grande rio, seu povo é ser igual, diversidade, alegria e carnaval, tem o Maracanã, é cartão postal, diversidade, alegria e carnaval, tem o Maracanã, é cartão postal. Maravilhosa cidade, bela por natureza, sorrio pra você meu rio, orgulho de sua grandeza. Me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor, me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor. Na zona oeste, a zona sul e grande rio, meu povo é ser igual, diversidade, alegria e carnaval, tem o Maracanã, é cartão postal, diversidade, alegria e carnaval. Tem o Maracanã, é cartão postal, diversidade, alegria e carnaval, tem o Maracanã, é cartão postal, maravilhosa, maravilhosa cidade, bela por natureza. Sorrio pra você meu rio, me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor, me banho no seu mar, com o tempo redentor, te abraço tomado de amor.